Ok, ok, veja, exclusivo aqui no TV Fama agora, papai do ano, hein? É, Jarbas, homem de melo, marido da Cláudia Raia. Vai dar os detalhes, né? Da gravidez da atriz Cláudia Raia. E o detalhe também importante, sexo do bebê e já o possível nome do bebê. Aos 55 anos, Cláudia Raia anunciou que está grávida do terceiro filho. Encontramos com o marido da atriz e papai do ano, Jarbas, homem de melo, que falou com emoção de ser pai pela primeira vez. Papai do ano! Papai do ano! Parabéns, papai do ano! Vou estrear como pai! Nossa, que alegria pra vocês, pra gente que acompanha vocês há tanto tempo e sempre perguntar. Você está com cara de pai? Tô! Eu também acho, eu também acho. Você acha também? Eu nasci pra ser pai, eu sempre achei, assim, eu sempre quis ter um filho. E é uma celebração do nosso encontro, é um momento muito, muito feliz, é um momento muito iluminado da nossa vida. Como foi a surpresa? Porque pra gente foi uma, mas eu acho que pra você foi outra. Menina, olha, eu vou dizer uma coisa, eu passei por todos os sentimentos em dois minutos, assim. A hora que a Cláudia falou, tô grávida. Eu pensei, como assim? E aí foi pavor, pânico, amor, pavor de novo, amor de novo, amor de novo, pânico, medo. Mas ela preparou alguma surpresa especial, tipo caixinha? Não, ela não preparou. Eu tava fazendo uma live, a médica mandou um recado. E ela não podia falar pra mim, porque eu tava numa live trabalhando. E aí ela não podia contar pra mim, e ela, eu terminei a live, ela tava na porta com o olho arregalado desse tamanho. Foi lindo. Você chorou? Ah, eu acho que eu choraria. Claro que eu chorei. Chorei horrores. Tá contado de novo agora, que eu tô perdendo. Aí eu começo a falar, começo a me emocionar. Ah, mas é uma emoção mesmo, né? É uma emoção. Ainda não sabe o sexo. Ainda não, ainda não. O menino vai se chamar? Tem vários. Pode ser Mateu, pode ser Pietro, pode ser Henrico. Se for menina, pode ser Pietra, pode ser Valentina, pode ser... Ih, tem um monte de nome. Você gostaria de qual? Você. Menino ou menina? Toda vez que eu falei que eu ia ter um filho, eu falei que ia ter um filho. Mas agora eu juro pra vocês que não interessa. Não interessa. Já vai nascer dançando. Já vai nascer dançando, sapateando e cantando. Que linda aquela... Nossa, aquele vídeo. Quem teve a ideia daquele vídeo? Marcela Rica, que é uma das filhas da Cláudia, da maturgia. Ela disse, por que você não faz uma coisa sapateando? Aí ela deu a ideia. A gente, claro, só pode ser isso, tem que ser isso. Requer cuidados, né? Porque é uma gestação que requer cuidados. Você tá preocupado com isso também? Eu acho que a Cláudia também? Não, a gente tá super preocupado e tá super controlando tudo. Pressão, alimentação, todas as coisas. Porque é uma gravidez de risco, né? Ela não tá com nenhum problema, não tem nada. Mas a gente vai prevenir tudo que possa dar errado pra não dar errado. Não vai dar. Não vai dar. Tudo certo. Já deu tudo certo. E parabéns, papai! Obrigado!